Olá pessoal, nossa equipe, a equipe do Câmera na Mão USA, estamos visitando a churrascaria mais famosa da cidade de Houston, aqui no Texas, Chama Gaúcha. Vamos dar uma olhadinha lá dentro como é, vamos ver, check out. Olha isso pessoal, super agradável, muito limpo, uma limpeza profunda, olha aqui como está o buffet muito bonito, olha pessoal. E não é caro, viu, 37 dólares com gorjeta e tudo, 50 dólares, vale a pena visitar Chama Gaúcha, aqui em Houston, Texas. Vem pra cá.